Aqui em Cascavel, endereço antigo, problema recorrente também, não faz muito tempo que nós estivemos nesse espaço. Nada mudou, né Murilo? Como que continua a situação? Até porque a gente teve aquele probleminha com a equipe e com a empresa que tinha sido contratada para fazer limpeza de boca de lobo, e aí teve complicação, parou o trabalho, pelo jeito aí não resolveu nada, né? Wagner, há menos de um mês nós estivemos aqui bem nesse ponto que fica no cruzamento da rua Cuiabá, que liga o bairro Neva até a avenida Tancredo Neves, e aqui com a Nereu Ramos. Na verdade, esse trecho aqui não existe no mapa, foi os próprios moradores que com o tempo precisaram fazer para ter esse acesso. E a questão por aqui, se não bastasse todo esse pedaço, que não tem asfalto, não tem iluminação, a gente falou sobre essa galeria que estava com muito lixo, não era limpada há muito tempo, os moradores estão preocupados, por exemplo, com essa árvore que caiu após a tempestade, o vendaval no início de outubro e até agora está aqui, se entrar ali na galeria pode entupir o problema ainda maior. em dias de chuvas fortes. O nível dessa água sobe e inunda todo esse pedaço, inclusive a casa dos moradores, que ficam ali naquele meinho da Nereu Ramos com a rua Márcia Regina, aqui na região do Neva, e a gente veio ver, né? A gente veio aqui no dia 24 de novembro, então quase um mês, será que alguma coisa foi feita? Mas não. Até pela nossa percepção mesmo, esse lixo todo aqui já era grande, mas aumentou, continuou, ou mesmo o problema ficou pior, nada foi feito. A gente conversou com os moradores que falaram conosco no mês passado, para entender se aí teve algum trabalho, voltou todo o lixo ou não. Vamos acompanhar a fala desses moradores que pedem aí, há muito tempo, melhorias aqui para essa região, que é praticamente uma região central da cidade, mas olha, pelo jeito já adianto, nada foi feito. Não fizeram nada, né? Só estamos esperando eles aí, depois que venham, né? Até o fim do ano. Está esperando sentadinho, deitado, como é que é? É, e acho que o certo agora é ficar deitado, porque de pé não dá, rapaz. Inclusive minha filha briga comigo, porque a última vez que eu limpei, que estava todo entupido, nessa galeria, nossa, eu fiquei com a cintura de água, mas se eu não faço isso, entrava água lá dentro de casa, e aqui tem mais outros vizinhos que também entra água, né? Toda vez que chove é o mesmo problema, então a água realmente excede essa capacidade desse córrego, ela invade a casa dos meus pais. Muitas vezes já chegou essa demanda de águas entrarem dentro da residência, eles são dois idosos, eles precisam erguer todos os móveis para que não tenham danos maiores, né? Quase um mês, né, Wagner? Então não teria uma desculpa aí, gente. Para falar que aqui do outro lado da rua também tem um problema na rua Cuiabá, olha só, muito mato na calçada, toda destruída, esse pedaço aqui que tem essa galeria da Sanepar, inclusive pessoas que usam, né, cadeira de rodas, ou mesmo pessoas que precisam, né, tem uma movimentação intensa de veículos, de pedestres e tudo mais. Ó, aqui na calçada, por exemplo, se a gente dá continuidade, não tem condições, a gente tem que se arriscar mesmo aqui no estacionamento, mas que fica bem próximo ao asfalto, né, onde os veículos passam. Então fica bem complicado. Olha só a quantidade também, né, de galhos, de lixo, que também a própria comunidade pode ser responsável também por jogar esse lixo de forma irregular, mas também a limpeza e a manutenção dos órgãos públicos, a gente percebe que não tem sido feita, ou pelo menos o cronograma está meio comprometido aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura e, segundo fomos informados, a Secretaria de Meio Ambiente se compromete a colocar no cronograma essa área, né, aqui da rua Cuiabá, que liga com a rua Nereu Ramos, e que deve ser feita a limpeza aí nos próximos dias. A gente, Wagner, não vai esquecer, vamos colocar lá no calendário para voltar daqui uns dias para ver se realmente esse trabalho foi realizado, foi feito, porque a comunidade, ó, está pedindo há bastante tempo. Quando que é esse calendário? Como que é esse cronograma? A gente precisa ser um pouquinho...